Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. União Europeia Ramutu Khoji Aizet oferece uma máquina de produção palito do Instituto Bambu Tibar. A cerimônia entrega da máquina de produção palito realiza também o projeto AIBA Futuro de uma parceria com a agrofloresta sustentável, que financia a União Europeia no Ministério Federal de Alemanha, com a cooperação no desenvolvimento e implementa a cooperação com o Ministério da Agricultura e da Pesca. Vice-ministro do Turismo e do Comércio na Indústria, Domingos Lopes Antunes, que suba Instituto Bambu, atunafatim e a kreatividade, não há dia a qualidade de produção que continua desenvolver produtos rai laran. A lo instituto não é essa, lá visível, não é importante. A lo que eu posso dizer, é papel bom. Continua a lo serviço dia, a sua expectativa. A questão do Instituto Bambu, atunafatim, atunafatim e atunafatim, a questão do Instituto Bambu, atunafatim e atunafatim e atunafatim. O povo ajuda a isso, o Fundo Miral é sem lhe dar, presta serviço, a oportunidade de criação de emprego, o rendimento vai ter o povo, e o mercado vai ter um livro. Embaçador União Europeia e Timor-Leste, Andréu Jacobs sente contente o apoio da Timor-Leste para diversificar a economia da Rai Laran. O Rai Laran é orgulho da finança e entrega do equipamento do Instituto Bambu para facilitar a produção do produto da Rai Laranagem. O projeto do futuro ajuda todos nós, mas também ajuda todos os produtores que promove a diversificação econômica. Também o Instituto Bambu produzirá produtos. a diversificação econômica. e o contexto do programa Aiva Futuro, sim, a minha ajuda, a minha ajuda, mas a minha ajuda a nossa economia em geral, a diversificação, a diversificar a possibilidade, a aumentar a possibilidade da exportação. Diretor Ejecutivo do Instituto Bambu, António dos Santos Matosateten, apoio União Europeia com o parceiro GIZ e a diversificação econômica. A diversificação econômica do Instituto Bambu diminui o risco de desastres naturais da Rai Laranagem. São produtores, mas a nossa produtores saímos nesse produtores que nos formam o rendimento para a população neraçs, então elas colocam a diversificação econômica, e também colocam um ensame com o bambu neraçs, claro, hoje a gente tem que ter a rendida de profito para a Cofre do Estado, mas o ensame cria campos de trabalho, mas o ensame cria o campo de trabalho, então nós temos um ensame que tem a ala neraçs, o bambu neraçs, então ela mantém a trava, a inundação, a erosão, também a ala neraçs, Então, a gente vai ter que ver, mas não é o mesmo lugar. Então, a gente vai ter que ver com o ambiente. A proposta de produtos de bambu, como uma das dolar americanas de rádio, e a ter uma renda renda da instituição de bambu recolha para o fundo dolar americanas de rádio, e a ter uma instituição de bambu e a funcionar de rádio. Aderito Simenes, LZMN.